o caralho meu carro resbala pra porra merda eita porra vai lá vai lá subir um cara lá vai lá também eu tô tomando eu vou passar logo dessa vez vou dirigir o carro já vou te avisar pode ser passar logo aqui dirige o carro ó deixa eu falar pra você depois que encher a barrinha você vai apertar para você aparecer entendeu para aparecer é seguiu ao antigamente entendeu a barrinha não vai andando quando chega na outra parte que apertar e ela não ela vai com ela vai com andar sozinha aí depois que ela terminar de carregar e vai aparecer aquele negócio só que eu não sei se é só uma duas ou três vezes não fica esperto demorou um tempo lá mano depois é a primeira barrinha foi foi que que tem de bom nós tem a um produtinho bom aí mano que é assim do tiro para o carro aqui vamos vamos é desce do carro Zé cara tá cabreiro comigo velho então meu brother que tem para apresentar para nós então cara nós tem um produtinho aí que é injetável aí mano se tiver precisando aí tem que fazer uma rota aí e se vai direto na veia colateral tem alguma coisa do tipo não cara o único efeito colateral que que ele dá ali ele dá uma aumentada na sua água só que ele diminui um pouco do saldo da sua vida mas você fica você fica lúcido entendeu você não fica não fica com as vistas é que eu vou tentar embaçado não achei meu rei chuchu beleza tá forte em cara tem cara eu vou na frente ao não muita criogena então tem um pro esse produto que eu tô vendendo aí ó injetável aí para os caras que gosta de tomar uma bomba aí não vai eu não gosto de tomar bomba não é qual foi você é puro pegadinha no músculo nossa natural do outro até que é tudo natural ver o tanquinho pega um tanquinho isso aí tá uma máquina de lavar tu vai querer alguma coisa qual que é o preço do produto deixa eu só te eu vou ter uma galera boa aí que gosta de que a pessoa tem que experimentar né a pessoa tem que tudo na vida a gente tem que experimentar para ver se é bom então me dê calma aí achei que você dá para nós experimentar não vou acalmou vai ser compartilhado né é para todo mundo você acha que eu vou acho que eu vou te oferecer um produto e aí eu vou dar para vocês aí e aí eu vou dar um produto para vocês o para vocês utilizarem sem eu sem eu provar primeiro ele pegou qualquer coisa que tivesse cara que você entendeu esse que tá se desligindo e tal o tamanho que tá aí aí ó eu não usei as coisas que não cara eu testei primeiro o produto para depois você testar entendeu aí ele dá aquela aumentadinha nacional tá nóis rapaz aumentou a uma da aumentadinha não tô com sede mas não maravilha né que vocês acham aí aprovado tá com sede não não tá de boa demais tá de boa então tá aprovado nossos produtos aí como é que eu sou beleza que fazer um testinho de rota aí fazer o produto a uma unidade tá setecentos né meu camarada meu pit 700 700 a unidade aí cada cada rota cada rota aí daí em torno aí de primeira rota dá em torno de uns quatro mil e depois aumentando sei a gente não vem fazer rota não cara a sessão que é para utilizar mesmo só para fazer a visão é uma coisa aqui ó mano é o seguinte me dá um cuidado tem sempre parado essa aí não sim é o cara você pegou porque eu achei que ele vai te falar a nossa máquina de produção chegou hoje aí vai seguir a ver duas aí para mim só duas eu vou aparecer mais tempo aí oi ver duas que eu vou aparecer mais tempo aí a entendeu vai fazer você fazer por mil as duas ou não o cara aí não a gente não pode né então tá tranquilo então lá em cima você pode até passar por cinco dois dois por bastante tempo separado aqui ó cara ela assim sim chegou aqui é é o tempo que ela serviu que ela não embaça as vistas né mas ela dá aquela montadinha na na sua na sua água né Pois é você não fica com sede isso entendeu para mim então eu sei que eu vou passar aqui ó parece mais mas mais tarde aí para negociar aí vamos cara fazer bastante aí tá o rapaz pode deixar aqui que vai tomar água não entendeu a situação assim de vai e detalhe tá só de líquido né entendeu tô acreditando que esse produto aí vai fazer eu ficar mais mas não precisa tomar muita água ficar mais tranquilo entendeu serviço e percebeu que a durabilidade dela também no sangue aí de uns 60 segundos né claro cara que tu imagina a fome também né mesmo que eu dei uma emagrecida que eu como direto então eu meio magro não tô tão gordo assim mas né tem um também para quando você precisar de um produto e fazer uma rotinha aí por aí pelo pelo norte aí eu faço umas entreguinhas disponibiliza e para você aí mano para você não ter que ficar tirando leite tirou muito leite ou o bomba tirou muito leite lá nas vaquinhas eu sou malho eu sou malho você não foi você não foi na fazendinha não tirar leite não eu sou malho ah entendi mas tirar leite é bom cara é que a moto ali é sua com certeza meu é que ela tá muito branca tá muito branca então cara dela então eu acho que é só as vistas embaçada né não tá branca mesmo então tá branca então eu não sei cara vou ter que falar com a mulher aí sabe ela aí que ela vai ficar boa não é isso aí viado eu vou vai lá vai lá coisa eu te desculpe demorou não está na atividade aqui é nós precisamos só o cara te dá dá uma voltinha na moto aí você me complica né cara porque ela tá com o combustível baixo né cara eu abasteço aí não pô não é assim cara em casa para vender e não meu patrão de repente vai surgir umas casa para vender aí tem uns carinha tem uns uns brother nossa aí que vai desapegar aí vai desapegar de umas casa aí mas é a válvula fazer um dinheiro entendeu o pessoal que é o morador bom e isso é isso meu rei obrigado cara vai lá na hora que você parou cara eu achei que você ia descer falar com o cara entendeu não era como descer junto com você achei que você ia falar com o cara tentar distrair o cara eu ia descer tentar rodear e passar a loja mas eu não imaginei nisso acredito por isso que eu fiquei no carro tá ligado eu não fiquei sem mas eu não tenho lote aí mano o cara voltou lá da droga não presta não presta gastei dinheiro à toa eu não sei que eu morro já foi quase metade da minha água velho não fez me falei lá a gente não tava nem se mexendo direito parado e água baixou a gente não bater em alguém de moto e fingir que pode fingir que foi mal assim parar e tu roba o cara lá agora tá louco só que o ventilador e eu acabei de ter na coca tava beca pode assistir aí uma hora nós acho que agora não tem que pegar um carro que eu coloque aqui virado eu vou achar um carro bom vamos pegar o que tem que ser um pneu meu assim ó botar para arregaçar com certeza eu tô negaciona aquele verdão tem um verdão tá ligado a gente tem lugares que não dá para salvar aqui no hospital não dá era safe dentro da garagem será vamos dar uma olhada em mim eu acho que é que tem que não pode dar soco desse desse poder da saúde na garagem que não era assim ó mas acho que não pode ver aqui não se não te for a safe da opa olha o meu assassino aí ó oi meu assassino você vem você mesmo que eu não lembra de mim não peraí que você vai lembrar eu fui eu que te atropelou já você bateu o carro enfiou o carro na minha frente peixe ah tá pode querer não sei querer já eu tô ligado eu tô gastando as ondas pode querer lá lá do da mecânica lá o zé aquele que atropelou aquele do carro roxo que atropelou isso aí não aqui que tem tá falando com o zé a taxa que tava não quiser que tu passasse que tá na maldade que tá na maldade em e bota no meio desse trem é isso eu tô malhando só eu não faço nada não pode me botar no meio desse trem que eu ajudam seis fácil tá então vou chamar oi desse trem aí eu te dou cobertura que eu tô do carro já calma cara só não fica perto aí vai pra lá vai pra lá aqui é aqui é barbio é creatina na veia moroto é olha isso aí é bomba é creatina na veia tudo natural tem bomba né que ela não vai pegar vai pegar vai pegar vai pegar vai pegar vai pegar o carro não 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 dá um socão nele zé dá um socão que você derruba ele derrubou vamos chegar de perto vamos chegar de perto ele camarote camarote fala assim ele quebrou na última clicada mano que desgraçado velho eu achei que era ele o dono que desgraçado ele viu que eu tava passando mano mete o saque nele só não é que eu acho que dá dá no out pô tá mano eu perdi a lote mano que filha da puta dá no out viado aqui agora mano eu já tinha roubado o carro já o zé vê se ele tem que comprar uma loja eu tenho dinheiro aí hoje amarelo para não rachar isso aí quanto que ela tá tá vinte mano guarda teu carro entre embora um dele tá mais novo que o seu tá tudo quebrado você pode ser sabe isso é ele vazou ele vazou eu imaginei imaginei que ele tinha seus dois aquele dia mano só o que eu queria fazer eu queria roubar o carro mesmo porque a minha última clicada ele me abriu a porta mano não mas não vai pegar bem ele você ia pegar ele não ia pegar ele mas eu achei que você achou que era o dono ah mano quase ali dá tempo certinho assim com o carro do cara mano mas será que ali pode mano pode mano que não era safe viado era safe era safe mano era safe aqui ó aqui é eu vi eu vi não então vamos logo nós tem que arrumar outro logo voltar aqui ó você tá no azar a ser aonde com o dinheiro se não tem mais dinheiro com o cara do o carro amarelo acho que ele foi lá comprar vai lá vai lá você vai tentar achar a grana que eu não olha mano o dedo que o viado ao cara viajou obrigado a matar mano foi obrigado a matar meu que é que dá que dá essa eu acho que ele pode ficar aqui o supra foi 40 39,996 você viu pegou a visão tem mais de uma vez que eu fiz para acertar é lá ele tá ali não deixando contraponto não pode para você não vai bater tipo é tu tá no carro amarelo não é também acho também aí o zé transfere aí mano vim a pô tem que ter que ser o do 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 valor da bela para quando tem isso aí não né valor do carro de lá da beijo aí só que aí você encontra aí a chave universal não compra aí na hora de dividir o valor da parte que eu tô sem grana não saiu ainda vai ver quanto que eu tenho aqui então não é que esperar que nós tá sem o senhor olhando eles querem comprar no dinheiro do carro aí mano você acha que dá para fazer alguma coisa ou manda eles rodar e eu tô pintando mano tem um pouquinho legal beleza que o monza tá meio quebrando tá ligado por isso é que faz para desligar o poçante e puto agora em 120 aí mano nada não é vestido nessa nessa aí vem cá vem cá mano vem cá vem cá vem cá que tá tá muita conversa aí cara vou ver enquanto aí tu encontrou com 12 2 na mão e 10 no banco caralho velho mas tem tudo quebrado eu peguei um bagulho para fazer a mão lá velho tô com ó não tem nada suja aí não pode limpar tu tem 12 não dá para limpar tenho cinco tem nada para limpar não faz o seguinte ó vamos esquecer se vão limpar depois eu tenho 10 mil aqui é só que eu tenho que mais nada eu tenho agora então nós temos uma chance ou nada passa seu pique não dá 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 o grana aí o bombar alto tem aí bombado lá para quem morrer dá para mim pode ser para mim que eu compro ali mas eu posso pode fazer o que você só que faz certo né 488 quatro vai passar quanto bombado 5 5 5 é 4 8 8 4 né 488 4 Ibrahimo Ibrahimo entrou lá chegou aí viu né aquela hora não chegou mesmo então fez eu fiz eu 500 pila cara tô brincando 4 8 8 4 de branco tem lá velho enviou envia 4 e também você é o tal do sacana sacana o nome já diz tudo agora tem que dar 10 agora vou ter que dar 10 a mais 2 e já e pia e não fazer lado viado dá mais dois tem 12 eu tenho só 10 eu vou dar olha quanto eu vou ter que dar vou ter que dar 8 até eu tenho 30 mil de multa vai da onde eu morro do carro mal estacionado não mas de que cara foi 24 lutado pela polícia isso aí é só vou ligar também o cabelinho o cabelo e o quadro cara que mas não é isso aqui velho vai ficar no muro bem meia três aí eu vou matar tudo ele fez os 10 vamos lá velho deixa os velhinhos rolando aí vai ficar no muro porra caralho aí é foda vamos lá tá precisando de chave fala aí pô fala aí bora lá tô precisando de chave vamo lá vamo lá tá bom formar se entrou os outros 10 sim sim eu fiz na hora do cabelinho falando com tu mano só confirma pra mim se entrou os outros 10 do cliente aqui o cara aqui do cabelinho não tá respondendo eu velho só confirma se entrou os outros 10 do cliente aqui tá dormindo pô ah chegou chegou beleza sim sim eu fiz na hora mano ele não tá prima ele não tá me atende alguém então aí cara se tu puder pintar pra mim fala com eles ali é isso é coringa chachá mano o irmão voltou vai eu acho que vai pra mais aí também função é lá vai lá ó meu filho tá vindo pra mim eu não tenho nenhum pintor aí isso aqui é o rotação tá dormindo velho outra vamo dá uma porrada nele embora outra lá na marcação aqui ninguém vai fazer a uma chavinha pra mim aí ou não tem chavinha já vendendo pô meu deus sem olha irmão olha irmão fila que atrás de mim aqui olha o seguinte posso deixar com ele depois eu pego contigo o dinheiro sim pode ser você quer mexerinha mesmo vem cá fica atrás de mim aqui meu rei tá quando você quer amigão eu os dois dois eu quero uma chavinha mano eu quero duas faz tempo que eu quero uma chavinha e eu peguei eu peguei eu peguei uma moto e bmw pode eu só 40 mil é eu peguei eu peguei esse aí mano aí 45 é o que dá mano pegar um urso daquele lá ó do branco lá o amarelo ali ó ele dá 80 se não me engano assim ó tá bom caiu aí dá uma para cada um só então tá aí então tá aí oi 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 galera dá um nojo disso acho de amor para eles tem que botar ótimo bagulho de ócio mais do lado ó vai para lá ó e assim vem aqui ó maquiagem para de chorar aí maquiagem obrigado cara né eu vou meter o cara agora agora fala comigo fala jovem uma tinta nessa máquina eu era um pouquinho aí mano só tá um ali para pintar é que vocês dois agora na garagem da frente ali desculpa o transtorno aí viu é porque tá tá com pouca contingência a gente tá arrumando aí as coisas já tranquilo irmão valeu foi mal aí tá quase que de boa valeu ai te fudei agora tem que dar bom no carro dele porque sei que vai passar logo ei amor eu não erro aqui mano eu não erro nunca então sei que vai passar alguém tem que tá que raiva que me deu daquele cara mas eu matei ele deixa eu falar para você ele vai passar o ok então você tem que ir com o seu carro eu vou passar eu não ele que vai passar não vou passar então tem que ter o carro amarelo com medo de branco tá em choque filho meu filho eu fazia isso ano passado se é que você me entende vim trocar de carro pode ficar em choque cara meu amigo eu era do desmanche na vida passada você acha que eu tenho medo de alguma coisa eu tô dizendo que eu vou passar eu não vou passar nada não é eu era o piloto do piloto de fuga fazendo dinheiro como a chuva cá é os guris pai esqueça não esqueça tudo para falar não se está ali com ele vai ser o que g da roboleira é lá mesmo essa mecânica roça posso saber que lá tá cheio é o seguinte quase eu correndo eu tenho que começar a passar lote tá ligado não pode demorar você não dá mole não não pede essa não mas tá falido e eu não sei mano eu não sei como eu perder o problema é o cara é da um problema contínuo não tem nada aqui ver a parada eu acho que é melhor eu vou fazer uma rolê eu também acho melhor dar uma volta não agora dá uma volta vão virar lá perto da que pode ser que tenha lá aí é vamos lá os carros achando que não tem lá que pique nós fizemos pegar só um carro só um e nós temos de lá lavar o dinheiro dá tudo certo do pessoal lavar o diairinho lá buscar mais um viado tinha um aqui embaixo deixa eu ver se tá aqui qual qual tem que ser o da que não tinha um supra que o senhor não vai eu não sei qual é assim supra vai pô o trabalho da 40 mil não vai pagar o que viado 96 para pagar o que paga só que não vai compensar porque vai ser um chumbo meio que trocada que é 20k que dá 40 é sempre 50 é de 45 mil da 31 de luz e te dá um 31 e 5 por cento a máquina cobra né para os lados aí eu acho que é 30 por cento 30 rapaziada vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito grande velho se não vai estender demais aí vocês acompanha o próximo vídeo ver o que vai virar o vídeo aqui tá show chuchu beleza certinho legal gostosinho na azeite deixe seu like demorou é nóis rapaziada tamo junto e aí